E aí, galerinha! Hoje eu vou sobreviver a desastres naturais, como uma capivara! Vamos ver se capivara tem boas chances de sobreviver a desastres naturais. Mas primeiro eu tenho que esperar acabar outro desastre natural. Ah, acabou! Vamos ver, vamos ver... Forte indestrutível! Se ele é indestrutível, então vai ser fácil sobreviver. Hehe! Cá estou, no forte indestrutível! E o que eu tenho que fazer? O que vai acontecer? Eu não sei. Sei que se eu chegar perto daquele helicóptero, provavelmente eu desmonto. Não quero desmontar! Onde eu vou? Onde eu vou? Onde eu vou? Uh, tanques! Legal! Dá pra entrar? Oh! Eu estou dentro de um tanque! E não estou lavando roupa! Yeah! Será que dá pra entrar? Controlar ele? Dá pra controlar! Uuuuuh! Que maneiro! Pra sair eu tenho que pular, né? Mas eu vou controlar ele daqui. Uuuuuh! Tanque! Eita, nois! Tsunami! Tsunami, eu tenho que ir pra um lugar alto! Vamos lá! Lugar alto, lugar alto, lugar alto, lugar alto, lugar alto, lugar alto, lugar alto! Tô subindo! Difícil ser mais alto que isso! Haha! Com certeza eu vou sobreviver agora! E chegando lá em cima... Oh! Tem uma pessoa aqui! Oi, pessoa! Tudo bem com você? Olha lá! Eu tô vendo a onda! Será que isso vai aguentar a onda? Ela tá vindo devagarzinho, mas eu subi bem alto! Tem que ver se vai aguentar! Vamos lá! Vai aguentar! Aguenta! 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 Ah! Não aguentou! Ai! 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 Desmontei! Não! Desmontei! Droga! Vamos lá! Vamos esperar acabar esse desastre natural e embarcar para o próximo! O que é isso? Uh! Eu não sei! Eu acho que tem que pagar! Não vou pagar nada! Depois! É! Onde tá a ilha pra eu poder ver quem que sobreviveu? Ali! Hum! Tinha que ter ficado no muro e não naquela torre gigantesca! Torre gigantesca não sobreviveu nada, né? É uma pena! E aí? Você parece uma raposa, mas eu não sei o que você é! Uh! Sobreviventes! Bastante gente sobreviveu! O povo tá desmontando do nada! Caramba! Tem uma pessoa muito alta aqui! O que é que eles tão fazendo? Oh! Ela tá dançando! A pessoa desmontou! Vamos lá! A próxima vai ser a fábrica! Tá começando a vir uma nuvem aqui! Então acho que não é tsunami! Se tá vindo uma nuvem aqui, já não sei! Tô gostando não! Tô gostando não! Deixa eu ficar aqui dentro! Afinal é uma nuvem e vai vir alguma coisa de cima! E eu vou ficar aqui no coberto! Vamos esperar! Tá fazendo... Um vento! Assustador! Tem pessoas que já estão desmontando! Nem começou ainda, gente! Chuva ácida! Fique dentro de um lugar! Tá bom! Mas peraí! Se a chuva é ácida, ela vai corroer o teto! Como é que eu fico dentro de algum lugar? Ai! Corroer o teto mesmo! Vou ficar aqui! Eu acho que não tá dando certo! O teto tá caindo! Não tá dando certo! Eu vou morrer! Ai! Eu vou morrer! Não! Não quero! Você fica aqui! Não! Não dá! Vou ficar aqui! O teto tá caindo! Eu não sei o que eu faço! Teto! Olha! Não tem mais teto! Aonde é que eu me escondo? Onde? Não sei! Não tem teto mais! Não tem mais teto nenhum! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Tá ca... Tá... Ah! Caramba! O teto caiu! Tá pingando! Tá pingando! E se eu vier aqui? Aqui? Eu consigo me proteger? Não sei! Não consigo! Aquelas pessoas tão protegidas! Vou ficar aqui também! Tá caindo tudo! Ai! Caiu em cima de mim! Tá caindo tudo! Olha! A pessoa subiu! Deixa eu ver! Consigo subir? Consigo! Mas tá pingando tudo! A pessoa dançante tá ali! Sobrevivi! Sobrevivi! Agora pro próximo desastre natural! Eu acho que eu tô com pouca vida! Olha a pessoa dançante! Será que ela vai dançar de novo? Tem um monte de gente aqui! Nossa! Aquela pessoa tá com menos vida que eu! Ah! A pessoa dançante tá dançando! Olha ali! Vou chegar um pouco mais perto! Palácio da diversão! Próximo mapa! Eita! 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 Nuvem! Então vai vir de cima! Igual a chuva ácida! Será que chuva ácida de novo? Não sei! Mas eu vou ficar em algum lugar! Onde tá a entrada? Eu não sei onde tá a entrada! Ixi! Tem alguém que já desmontou ali! Vou ficar bem aqui! Isso! Aqui eu tô segura! Nada como uma capivara segura! Tá dando um vento! Tá dando um... Que bonitinho o carrossel! Ali umas pessoas desmontando! Trovões! Eu tenho medo de trovão! Não, sério! Eu tenho muito medo de trovão! Ai, 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 ai! Mas eu tô aqui dentro! Nada vai acontecer! Não é mesmo? Né, pessoa? Eu não sei como é seu nome! E um monte de letra e um monte de número! Eu não tenho como me abaixar! Eu não sei me abaixar nesse jogo! Trovões! 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 Olha! Eita! Tá caindo o teto! Aqui tem teto! Não tem problema! Aqui tem teto! Vem pra cá! Vem pra cá! Se ficar aí, você vai desmontar! Vem pra cá! Isso aqui! Aqui tem teto! Aqui não acontece nada! Tem teto! Medo! Teto, 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 teto! Ai, 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 ai! O que aconteceu? Eu nem vi o que aconteceu! Como? Eu tava embaixo de um teto! Como que o raio me pegou? Olha lá! Ixi! Ixi! Desgraça! Como que ele me pegou? Eu não sei agora! Não entendo! Um monte de gente sobreviveu! Mas eu não sobrevivi porque o raio me pegou de dentro da casa! Entendi não! Ô, não me empurra! Vou cair! Próximo! Ô, tem uma pessoinha lá! Sobrou alguém ali! Ixi! Zona do lançamento! Zona do lançamento! Vai ter foguete! Vai ter foguete! Tem uma nuvenzona! Vai vir chuva! Eu acho que é chuva, hein! Eu acho que é chuva! É nuvenzona preta ali! Será que é chuva? Começou os ventos! Ih! Tem alguém que já desmontou! Nem começou ainda, gente! Eita! Ficou tudo branco! E agora? Eita! 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 O que eu faço? Onde eu vou? Ah! Gelo! Neve! Tempestade de neve! Eu vou ficar aqui! Aqui! Calor humano! Calor humano! Ah! Fica aqui! Fica aqui! Isso! Todo mundo aqui! Isso! Calor humano! Boa! Aí, gente! Se a gente fica tudo juntinho aqui, tem calor humano, não vai dar problema! Vamos ficar todos juntos e protegidos! Yay! Ih! O que que tá acontecendo? Hã? Ainda? Ainda tá de boa! Ainda tá de boa! Eita! 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 O que aconteceu? Desmontei! Nem vi o que aconteceu! De repente, eu só tava desmontada! Ih! Nem vi o que aconteceu! Olha, tá tudo branco lá! Não dá pra ver nada! Vou correr um pouquinho por aqui! Eles tão vendo alguma coisa? Porque eu não tô vendo nada! Olha lá! Dá pra ver nada! Tô louco! Tô louco! Tô tudo branco! Mas agora tem que esperar, né? Tem que esperar o próximo desastre! Só três pessoas sobreviveram! Mas também! O que que aconteceu? Eu nem vi! Pra eu desmontar! Eu simplesmente tava em cima da água e desmontei e... E eu não vi mais nada! Agora tem que esperar o próximo! Qual é o próximo? Ui! Tem uma aranhona ali! Não sobrou ninguém lá dessa vez! Outra vez tinha uma pessoinha lá! Vamos lá! Próximo mapa! Passeio do arco-íris! Esse eu sobrevivo, hein? Esse eu vou sobreviver! Ih! Acho que vem chuva! Tem que ficar no lugar coberto! Não vou ficar na roda gigante! Porque é perigoso! Se é chuva, vai que tem uns raios! E a roda gigante é feita de metal, né? Ela é toda feita de metal! Aqui não vai ter problema eu ficar! Aqui tá bem longe de tudo! E tá coberto! Eu acho que não vai vir tsunami! Porque tem uma nuvem preta! Hum! E agora? Eita, nós! Já desmontou? Tornado! Ai, 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 ai! Tornado! Tô inconsciente! Tô inconsciente! Já era! Vou desmontar! Não, não vou! Hahaha! Não vou desmontar! Agora é só ficar bem longe do tornado! Deixa eu vir por aqui! Que o tornado não vai me seguir, né? Não vai, né? Né, tornado! Você não vai me seguir! Que nem você tá fazendo agora, né? Uma pessoa desmontada aqui! O tornado tá vindo atrás de mim! E eu vou correr como a boa capivara que eu sou! Pronto! Agora ele tá bem longe! Eu tô longe, ele tá longe! Estamos longe um do outro! Agora dá pra sobreviver numa boa! Uh, ele tá engolindo tudo, olha! Baita tornadão! Esse é mais fácil, né? É só ficar esperando o tornado passar e ficar fugindo! Não tem muito lugar pra se esconder, mas... O tornado tá vindo atrás de mim! Sobrevivi! Apesar de ter sido atingida por alguma coisa que me deixou inconsciente, eu sobrevivi! Vamos ver o que sobrou lá da ilha! Não sobrou muita coisa, hein? O tornado tá lá ainda! Eita, nós! Ixi, o cara se jogou lá! Sobrou nada! Desmontou mesmo! Uma aranhona! Ixi, aranhona! Deu um pulo! Estacionamento de trailers! Vem, chuva! Tá preto tudo! Vou entrar num trailer! Ó, dá pra entrar nos trailers! Legal! Tem coisinhas dentro! Uma pessoa sentada aí numa boa! Até parece que não vai acontecer nada! Ih, eu não sei o que vai vir! Talvez seja raio de novo! Se for raio, eu tô ferrada! Porque... Trailer são de metal, né? Metal conduz os raios! Ih, chuva de ácido! Chuva de ácido! Aqui! Vou ficar aqui dentro do trailer! Uma pessoa veio junto comigo! E tá sentada junto comigo! E eu vou ficar aqui olhando! Pensando na vida! Refletindo! Aqui não tem problema! Eu estou dentro de um trailer! E ele vai sobreviver! Hi! Como será que tá o teto? Como será que tá o teto? Porque o negócio vai corroendo o teto, né? Aí a gente tá pensando que tá protegido e não tá! Eu quero ver como que tá o teto! Eu não consigo ver! Acho que aqui... Aqui tem mais teto que o teto! Então não vai ter problema! Ali tem um teto! E eu tô vendo lá de fora! Ah, também! Eu tô sentada na cadeirinha! A pessoa é tão alta que... Ei! O que que tá montando em mim? Eu não sou cavalo! Eu sou capivara! A pessoa é tão alta que... Que... A cabeça fica pra fora! Eita! Oh! Não tem teto! Eu preciso ficar no lugar que tenha teto! Aqui tem teto! Aqui tem teto! A pessoa é alta! Não sei como vai fazer! Porque a cabeça dela tá pra cima do teto! Não sei se ela tá tomando dano ou não! Não consigo ver! Barrinha dela não tá disponível pra eu ver! Mas é isso aí! Eu não consigo ver! Calma aí! Uh! Aqui! Aqui eu tô no teto! Sobrevivi! Yeah! Agora esperar o próximo desastre natural! Qual que é o próximo mapa? E o próximo desastre natural! Eita, nós! Jogou o cara longe! Tá jogando os cara longe! O que que você tá fazendo? Rancho ensolarado! O que que pode acontecer num rancho ensolarado? Acho que nada, né? Quer um rancho ensolarado, não vai acontecer nada! Não vai chover, não vai ter tsunami, não vai ter nada! Eita, já tá desmontando! Mas nem começou! Ó o carrinho! É o trator, né? Não é o carrinho! É um trator! E começou a ventar! Começou a ventar! Não gosto disso, não vou subir, porque se ventou, eu venho de cima! Tô gostando disso não! Ó os cilos! E aí, o que eu faço? Tempestade de neve! Uh! Tem que ficar quentinho! Tem que ficar quentinho! Aonde? Todo lugar! Não tem lugar! Por favor, fique perto de mim! Calor humano! Calor humano! Calor humano! Eita! Eita, eita, eita! Tá caindo tudo! Pra onde eu vou? Eu tô com frio! Eu tô com frio! Tá muito frio! Tá frio! Ih! Ali! Ali não deve tá frio! Aqui! Aqui não tem! Não tem frio! Aqui estou protegida! Uh! Ainda tá frio! O negócio caiu e ficou de pé de novo! Aqui eu tô... Agora eu não tô mais protegida! Tem que achar outro... Aqui! Aqui eu tô protegida! Não tô mais! Tem que achar outro lugar! Aqui! Aqui eu fico protegida! Aqui eu tô protegida! Tá frio! Eita! Aqui embaixo! Isso! Aqui embaixo não tem problema! Aqui embaixo eu tô protegida! Ficou frio! Ficou frio! Mais aqui! O que tem aqui ainda? Tá caindo tudo! Ih! 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 Eita! Agora... Sobrevivi! Sobrevivi com um pouquinho de vida só! Mas sobrevivi! Esta capivara que vos fala está viva! E agora qual é o próximo? Olha lá! Tudo destruído! Destruiu tudo! Mas eu sobrevivi! Mas eu sobrevivi, ó! Tô vivinha! Vivinha da Silva! Edifício de vidro! Próximo mapa! Estamos aqui no edifício de vidro! Acho que vai vir tsunami, hein? Então eu vou pra um lugar alto! Não, tá vindo uma nuvem! Então não vou pra lugar alto! Mas eu vou! Vou subir! Vou subir! Quero nem saber! Qualquer coisa eu desço! Ó o vento! Ó o vento! Vou atrás daquele moço! Ele vai lá pra fora? Eu não! Vou ficar aqui! Eita! Ele me bateu! Desmontei! Ele me bateu! Nem começou ainda! Tornado, mas... Ele me bateu e me derrubou! Desmontei inteirinha! Cacildes! Ai, 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 ai! Assim que ele me bateu! Como que as pessoas conseguem bater? Eu vou ficar longe! Quero não! Me desmontou no desafio passado! Tchau! Pessoa alta! O outro desafio! Não vai bater não! Quero que me bate não! Pula! 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 Tá bom! Eu pulo bem rápido! E foi embora! Me deixou pulando sozinha! E foi embora! Agora tem que esperar o próximo desastre natural! Tá demorando esse tornado, hein? Vou ficar longe das pessoas que... Que eles estão me batendo! Quero apanhar não! Sou saco de pancada! Sou capivara! Gira, 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 gira! Aquele moço lá do meu, ele bate! Não vou ficar perto não! Oh! Oh! Sobreviveram! Quatro pessoas só sobreviveu! Pouca coisa! Isso foi difícil então! Tornado ainda tá lá! Bora começar o outro desafio! Bora, bora, bora! Vamos lá! Que é pra hoje! É pra hoje! Não é pra amanhã não! Vai, 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 vai! Edifício de vidro de novo! Acabou de destruir ele! Vai destruir ele de novo! Eita, nois! Tem uma pessoa aqui que já desmontou, tipo, pisou no negócio e já desmontou! Acho que tem alergia a vidro! Porque aqui tem um monte de vidro! Eu vou subir, mas nem tanto! Vou ficar aonde? Não sei onde eu vou ficar! Vou subir, mas nem tanto! Vou ficar aqui! Vou olhar! O que que tá acontecendo? Ó! Acho que vai vir tsunami, hein! Não tem nuvem escura! O que que vai acontecer? O que será que vai acontecer? Fogo! Fogo, 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 fogo! Sai daqui, sai daqui, sai daqui! Eita, 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 eita! Já alguém desmontou! Tá pegando fogo, bicho! Olha lá! Olha lá! Tá pegando fogo! Chama os bombeiros! Olha, pegou fogo rapidinho! Tá indo pra aquele andar, é o segundo andar, eu acho! Tá caindo tudo! Mas como que tá caindo tudo e o negócio tá em cima ainda? Já não tem mais estrutura pra segurar! É, sai daqui, ó! Vai me bater! Fica dando volta! É, sai daqui! Cara estranho! Quero apanhar, não! Outra vez apanhei, desmontei! Olha, não tem estrutura nenhuma, o negócio tá lá em cima! Acho que o compensado é forte! Olha, até o vidro tá pegando fogo! Agora sim caiu! Agora sim caiu! Caiu tudo! Tá cheio de fogo! Mas esse é fácil, esse foi mais fácil! Só esperar o fogo e ficar longe das pessoas, porque as pessoas batem em mim! Se batem em mim, eu caio em desmonto! Olha! Vida inteirinha! Então por hoje é isso! Vamos ficar por aqui! E até o próximo vídeo! Vamos ver o que vai ter! Tchau! 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 Tchau!